E galera, dessa vez estamos aqui com mais uma textura onde vocês, galera, vão postar aqui nos comentários falando se essa textura, ela é super poopy, se ela é ruim ou se ela é galuda, uma textura legend, espere um pouquinho, dairy, né galera? Se é uma textura legendary ou se é uma textura super poopy, tá certo? Mano, galera, eu tô quase terminando realmente o modo, tô feliz e triste porque vai acabar, né galera? Vou entrar na última temporada agora, mas sem mais demora, galera, ó, mira daquele tapão no vídeo, galera, eu preciso muito da ajuda de vocês nesses vídeos atualmente, tipo, quem assistir, por favor, deixe o seu gostei aqui embaixo, porque o Mano Popó que tá chegando a um milhão, galera. Há um milhão de galudinhos nesse canal e, cês sabem, né? Sem a ajuda de vocês nada vai conseguir se tornar realidade, então, deixe aquele gostei aqui pra ajudar e vamos lá. Que bloco é esse? Já começou por aí. É o bloco de lápis lazuli. E começou a chover. Ó, já vemos que a chuva é uma chuva normal, né? Não tem nada demais. E galera, aqui nós temos o nosso bloco de lápis lazuli. Aqui nós temos o nosso querido diamante. Deixa eu ver. É! O de ouro tá galudo, véi. O bloco de ouro tá galudo. Nós temos o bloco de ferro. É sério, galera, o ferro é desse jeito aqui, na real. Aqui nós temos a nossa querida amiga redstone. Ó, que bonita. Caraca, ela veio vestida pra causar hoje. Aqui nós temos a nossa querida amiga esmeralda e aqui o bloco de carvão. Tá certo? Acertei. E, cadê? Cadê? Vamos aonde? Aqui, ó. Galera, se vocês construírem uma casa usando essa textura, a sua casa vai ficar semelhante a essa casa aqui, ó. Ó, mano, eu gostei da janela. Vamos por dentro, vamos por dentro. Aqui, galera, olha a posição arremessável. Ó, como que ela é. Ó, ó. Viu? Ó. Bacana. E eu também já vou mostrar aqui pra vocês o arco. Olha só. Vocês viram as partículas? Agora vamos subir aqui. Opa, subi. Subi do jeito galudo. Aqui, galera. Gostei da janela, véi. Gostei. Olha. Muito simpático. Muito simpático. Curti. Agora a gente cai... Eita, errei buraco. Sou ruim. Aqui os nossos palitinhos japoneses pra comer aquele sushi gostoso. E, galera, a sua plantação ficaria exatamente desse jeito aqui, ó. As abobras. Aqui, ó. Tudo bonito. Não tem os ligenígena aqui, mas tá certo, né? Saudade do zero. E, galera, aqui nós temos as madeiras dessa textura. Olha só. Parece o chão do AP esse daqui, ó. Parece o chão do AP, ó. Todo fodido. Olha lá. Parece o chão do AP. E aqui nós temos as madeirinhas, né? Ó o porquinho. Nossa, não sei o que parecia agora. Agora a gente pula pra cá. E nós temos aqui as armaduras, tá certo, galera? Ali é a de ouro, a de diamante, a de ferro, a de chai e a de couro. Galera, na moral, a mais galuda é a de ferro, mano. Eu vou me vestir com a armadura de ferro. Peraí. Eita, copiei o bagulho aqui. Tudo errado. É, ué. É... Deixa eu pegar aqui. Peguei, peguei. É... Coloquei. Não, sapato. Sapatinho, lindo. Aqui, ó. Sapato. Aê. Aqui. Coloquei o sapato. E tá passando o avião galudo ali. E, galera, eu tô com a skin de menina porque eu esqueci de trocar por causa do TNT temático. Me desculpem, tá certo? E agora vamos ver os animais aqui, ó. Pum, pum, pum. Galera, aqui nós temos a vaquinha. É bonita, é galuda. Olha ela ali, ó. A Coutubers. Aqui nós temos as vacas Cogu. E aqui nós temos o nosso lobo. Lobo. Deixa eu... Ai! Vocês viram? Ele fez um... Aqui nós temos Gilmar, o tulobinho raivoso e nossos cavalinhos. E, galera, lembrando que essa textura está aqui embaixo na descrição pra download, pra vocês baixarem e, né, e jogarem com essa textura pra você ver se é do agrado de vocês. E posta aqui nos comentários se ele é Legendary ou se ela é Super Pumpe, tá certo, galera? E já deixa que ele gostei. Vamos ver se esse vídeo aqui chega a 6 mil gosteis galudos pra vocês, Família Craft, me incentivar a chegar a 1 milhão, tá certo, galera? Me ajudar, né? Então é isso. Um forte abraço. Valeu! Tchau, 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 tchau.